Fala galera, bem-vindos a você, moça-feira! Eu tô chocado! Ah, eu também! Eu tô chocado! Eu também! Sou a menina gata! Eu também tô muito chocado, mano. No papo. Esquece, pai. Esquece, né, Pioti? Meninas e meninos, nós temos aqui alguns envelopes. E nós vamos começar assim. Ana, Dudes, Rai, Ryan. E no rádio. E no rádio. Ana, boa sorte, a gente vai tirar tudo. Tem bebida, tem tudo, tem dedo. Gritaria. Você não tire nada, hein, Ryan? Deixa eu ver uma bem boa aqui. Fale uma famosinha que o convidado já ficou. Se errar, vira um short. Aquela do Sub-Da-Leste. Eu sei. Eu não sei. Ela fala. Não, pode falar. Sub-Da-Leste. Você vai Sub-Da-Leste? Eu não sei, cara. Não entendi. Sub-Da-Leste é um lugar. Ai. Não, errou. Errou. Vira um short. Você sabe o nome? É Amanda. Não. Amanda... É uma que é famosinha de moda. Ah! É, ficou aqui também no canal. Amanda Pontes. Não, ela é você que tinha que responder. Amanda Pontes? É, ele ficou lá. É. Olha, ela com ciúmes. Ela tá com ciúmes. Eu conheço ela. Ahn... Vai, Dulce. Me dê aqui no envelope. Ah, arrepiei. Parabéns. Deixa eu ver aqui. Você tá de parabéns. Dois. Dê um selinho em todos os jogadores que estão usando a cor branca. Ninguém. 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 Eu bebo? Não. Não. Olha que mal. Ah, dá lá na... Eu quero animação, porque você tá quieto. Oxe, eu tô aqui, pai. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vire seis shots. Calma. Ai, socorro. Ou um beijo de língua um jogador. É isso? É. Você quer seis shots ou quer beijos de língua? Calma, calma. Língua! Beijo de língua! Calma. Ai, gente. Toma. Calma que eu quero agora ver se pegar a fome. Seis shots. Dê a sua mãozinha. Gente, seis shots. É que eu não tô bebendo. Nem. Calma, mas eu posso escolher mulher também. Não, é o jogador Ryan. É o jogador. Foi botar o nosso seis shots. Não, velho. Vai ter um beijinho. Para, vem. Ela quer te dar um beijo. Vem, Ryan. Linda. Eu não aguento. Ela quer te beijar, Fiat. Que que é? Tá fugindo? O Ryan não quer beijar Ryan. Acredita. Vai, filho. Vai, Ryan. A Paty? Ainda vai? Eu tô muito... Vem, gente, que a gente tá na regente. Todo mundo assim. Você quer que eu te conquiste, bebê? Nossa! Eu quero? Quero. Ah, tu me achei fofo. Vida. Você é tipo o Google da minha vida. Tudo que eu procurei, eu encontrei em você. Nossa! Qual a música que você cantaria pra ela? Ah, tem várias. Então, cada uma. Meu ponto de equilíbrio é você. Você surtada. Tem cidade em copo d'água. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Vai, beija. Tá namorando. Tá namorando. Tá namorando. Ela é surtada. Eu amei. Surtada. Eu gostei do seu jeito. Eu amei. Vai, Ryan. Só amei. Dê aí um papelzinho. Escolha um jogador e tenta adivinhar a idade dele. Se errar, vira um shot. Se acertar, dê um selinho nele. Você mesmo. Ele não quer te trocar, não é? 23. 24. Ah, já acertei. Você viu, né? Vai, Jojo. Não, pai. Ele tá ligado. Dá, Jojo. Gente, animação! Jojo. Fique uma rodada sem jogar. Vai, no rádio. Só a vez. Gente do céu. Vem pra cair esse menino, né? Tipo, só pra ficar vendo. Se eu pegar a flor. No rádio. Dê um beijão no jogador que quiser. Pode ser, Amanda. Vai, você não quer um beijo no rádio? Eu não sou jogador. Na Ana. Nossa senhora, mamãe. Eu vou voltar mais vezes nesse canal. Tô doerando esse canal. Tá? Eu também, calando. Vai, Ana. Última rodada, gente. Ah, meu aniversário. Deixa eu ver. Beijo quantos jogadores você quiser. E escolha o tipo de beijo que vai dar em cada um. Meu Deus. Pode ser de foquinha, selinho. Não, você vai falando. Ah, ela, eu quero esse. Beijinho no rosto. É, uma parada. Selinho. É disso que o Brasil gola. É disso que o Brasil gola. Vai, mano. Vai, de graça, pai. Vai, você, Maria. Deixa eu ver. Eleva. Agora é que tu... Eleva. Vai ser um bem dado. Não é, não é, mãozinho. É só ele, só bota a bololô, fi. Você e o jogador da sua direita vão virar um shot e dar um selinho. Quem é o jogador da sua direita? Vem, amiga, vamos. Vamos, galera, mulheres. Your power, your power. Vai. Deixa eu ver. Trem forte. Sua vez, Ryan. Ai, eu. Nossa senhora. Deixa eu ver. Rai. Escolha um jogador para dar um beijo de língua. De novo. Um para dar um selinho e um para dar um beijo na bochecha. Tem um três, no caso. É. Na bochecha, você quer beijar quem? A dobra do trabalho. Você quer dar um selinho em quem? Jojo. Ai. E você quer dar um beijo de língua em quem? Nele. Ah! Ah! Já estou! Já estou morando! Já estou morando! Eu vou namorando, amiga. Eu estou morrendo de vergonha. Vai. Eu acho que eu vou namorando. Está aqui bater o outro? Não! Está chocando. Você me deixa com uma vergonha, mano. Pode. Graças, graças. Não chega aqui. Não é assim, não. Vai. 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 Está gravando? Vai. 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 Então, produção, foca, produção. Renan e o da, Renan e o da, Renan e o da, Renan e o do. Fui mirar! Gente, eu estou chocado! Meu Deus, é um micro louco, tudo mentiroso. Por que você é assim, Matheus? Para! Eu amei. Eu falei que eu tinha mudado, entendeu? Parei de graça. Que mudado que, meu filho? Agora é Kevin. Você. É eu? É. Qual que eu posso pegar? Qualquer um. Oito, né? Ele está aqui. Oito é o número da sorte. Calma, né? Deixa eu ler. Escolha dois jogadores que, na sua opinião, mais combine para dar um selinho. É tipo assim, os jogadores que dão? É. Não é você. Corre que eu falei essa... A Amanda está dentro também. Eu estou assim, diz aqui. Vem, Amanda. Nossa, bom dia. Amanda. Coloca a Amanda com a nohade. A Amanda é sua nohade linda. Você dá uma saída no nome, Amanda? Vem, Amanda! Amanda! Não, para a Amanda! A minha pergunta, certo, família? Então, demorou. Calma aí. Você e ela... Eu sou apresentador. Não, você e o Tachofano também, né, nosso jogo? Beija! 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 Ele gosta! Beija! Calma! Ela fala que não gosta, mas ela gosta, né, que sou eu de minha equipe. Por isso que ela vem aqui. É... Ela sabe que ela vai dar um beijinho, pá. Olha aquele que gravasse. Eu gravei. Parabéns! A Amanda! Vai, sabe aí, Jojo? Ai, uma rodada sem jogar. Mas já foi a rodada, a rodada de dois anos. Olha, já foi, eu acho. É, agora você pode. Então vai. Eu acho que eles estão roubando, mas eu vou deixar. Deixa, vai deixar ela jogar, facinho. Três, deixa eu ver. Dê um beijinho no jogador que você ficou mais interessada. De língua ou selinho? Sei, Amanda, pode ser tanto. Nossa, ela já fez uma cara tipo de língua ou selinho. Fique pronta pro calor, vai. Ela tá ditada. Você quer no rádio? Não, não sei o que eu achei. No rádio, meu Deus. Agora é a última? É, escolha a sua última. A rosa. A rosa. Aí a rosa é a que mais foge. Dê um beijo de língua no jogador que você mais interagiu hoje. Eu interagi com todo mundo. Não, escolha alguém que está de amarelo. Você. Não, produção. Gente, eu vou voltar nesse canal. Eu amo esse canal. Fala pro reto, Matheus. Por favor. Vem aqui, Amanda. Vem aqui, Amanda. Amanda, vem aqui, Amanda. Já acabou o jogo, vou aterrubar. Amanda, vem aqui. Mas depende, tem que ver se a menina também quer. Não, 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 não. Amanda vai tirar uma carta? Sou tímida. Então, Amanda vai tirar uma carta. Vem, Amanda, tira uma carta. Sou tímida. Amanda, vem tirar uma carta. Quem quer que a Amanda tire uma carta e levante a mão? Eu. Vem, Amanda. Você gosta? Para de mentir. Eu não gosto, não. Calma. Tira uma carta, tímida. Você é tímida que eu. Deixa eu ler. Calma. Dê um telhinho em todos os jogadores que estão usando a cor preta. É verdade. Fiquei tímida. Preta, preta e preta. Vai chegar chegando no ferro do camarote. Vai, 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 vai. A fila veio mais de cada vez. Vai, vai, vai. A fila veio mais de cada vez. Então, fico aqui. Vai. Caralho, vai fazer a fila. Fiz a fila ali, ó. Fiz a fila. Eu vi te gostar. Calma, vai cantar. Ai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai. A fila veio mais de cada vez. Amanhã é esse mesmo horário, nós estamos aqui, tá? Se inscreva no canal do Matheus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.